E no vídeo de hoje, vários palhaços mascarados começaram a perseguir o Vini Buggy. Será que ele vai conseguir se salvar? Já se inscreve no canal, deixa o like e assiste esse vídeo até o final pra você descobrir o que vai acontecer. Galera, será que tá tendo um circo aqui? Olha só. Tem um palhaço aqui, ó, com o Nelson na mão e ele entra a mim. Eu acho que tem um circo na cidade. Nossa, que legal. Vou procurar esse circo, hein? Vou também. Ele ainda tá ali parado, que estranho, né? O que será que ele tá fazendo? Vamos lá. Ah, puxar o carro. O que é que ele tá fazendo? O que é isso? Ele está me atacando, pessoal. Pera, o carro não tá mais andando. Galera, tem dois palhaços aqui batendo no meu carro. E agora? O que é isso? Vou ter que sair do carro, pessoal, que o carro não tá... Ah, ele vai entrar no carro. Vamos correr, vamos sair daqui. Pessoal, tem dois palhaços ali. Vamos embora. Mais dois. Ah, o que tá acontecendo? Galera, agora são cinco palhaços correndo atrás de mim. Eu vou ter que me esconder. Eu já volto. Galera, eu consegui me esconder. Tô muito escondido aqui. Mas eles ainda tão perto de mim. Vou mostrar pra vocês. Olha só, galera. Ah, não. Eles estão pegando meu carro. O que é que eles vão fazer com meu carro, pessoal? Ah, vocês viram? Um foro que tava quase caindo ali. Nossa, eles são destra... Que isso? Ah, outra pessoa devia ter pedido ajuda. Galera, eles são muito desastrados. Como assim? Ele vai em pé? Não! Ele tá quebrado dentro. Eu não quero escritar. Ele vai me escritar. Ele tá quebrando meu quem? Não acredito. Que palhaço malvado. Galera, eu acho que eu me dei muito mal. Eu perdi meu carro. Galera, eu não acredito. Eles pegaram meu carro. Bom, pelo menos eu escapei deles. Mas pra onde é que eles vão levar meu carro? Ah, não. Eles vão acabar com ele. Galera, eu preciso ir pra casa. Preciso ver o que é que eu vou fazer. Vamos embora daqui. Ah, ele tá indo embora. Deixa eu me esconder. Eu acho que ele tá me procurando. Olha só, eles vão me procurar. Tenho certeza. Ainda bem que eles foram pro lado errado. A minha casa é pra lá. Vamos embora. Galera, consegui chegar em casa. E ainda bem que eles não me viram. Vamos se esconder agora aqui, né? Deixa eu fechar essa portinha. Vamos entrar em casa e fechar tudo, pessoal. Tá, deixa eu fechar essa porta aqui. Essa também. Galera, eu acho que eu estou a salvo. Consegui fechar tudo. Olha só. Tô bastante esclado que eu corri muito. Foi bem emocionante. Mas comenta aí o que vocês acham que são... Galera, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Eles descobriram onde é minha casa. Eu preciso me esconder. Galera, eu preciso me esconder. Galera, eu preciso me esconder. Tô com ele em todos os lugares. Pessoal, eu escutei que os palhaços conseguiram entrar aqui em casa. Eu preciso me esconder agora. Tá, vamos tentar me esconder aqui, ó. Embaixo da cama, vamos... Ah, não. Essas são aquelas camas que não dá pra se esconder embaixo. Ah, tem uma faranda aqui. Dentro da gaveta também não dá. Galera, tem um guarda-roupa aqui, calma. Será que eu consigo me esconder aqui dentro? Nossa, tá ocupado. Comenta aí, pessoal. Qual o melhor lugar de se esconder na casa quando entra vários palhaços? Será que é debaixo dessa escada aqui? Ah, não. Ela dá pra ver. Ela não tem nenhum pano aqui por cima. Pessoal, entrei em outro quarto aqui, mas olha... Essas mesinhas também não dá pra se esconder. Esse guarda-roupa também, olha... Ele nem tem umas portas grandes. Ah, se eu ficar dentro da banheira, lógico que eles vão me ver. Então, eu acho que eu vou tentar lá no guarda-roupa da Belinha de novo. É um jeito. A ver se eu tirar essas malas daqui, ó... Eu consigo entrar aqui dentro. É isso. Tá ótimo. Vamos nessa, pessoal. Tá, tenho certeza que aqueles não vão me encontrar. Não, eu já tô escutando algum barulho lá fora. Não, eu já tô escutando algum barulho aqui na porta. Espero que não me veja. Tá mexendo. Tá mexendo com a da roupa. Deixa eu segurar a cama, eu posso ir mais trancado. Tá tão segurado. Olha só, pessoal. Isso, eu acho que é o chefe deles. Ele tá com um negócio de... Ele tá quebrando tudo da Belinha. Não acredito. Ele vai se ver comigo. Acho que ele vai embora, acho que ele vai embora. Galera, eu tenho que ligar pra Lua agora, pra avisar pra ela. Não vem aqui pra casa. Sério. Eu espero que ela te... Lua! Olha, não vem aqui pra casa de jeito nenhum. Isso. Tá cheio de... Por que tá cheio de palhaço aqui me perseguindo? Não sei. Como assim, você tá em outra cidade já? Nossa, eu não lembrava que você ia viajar hoje. Eu queria pedir pra você me ajudar, mas não se preocupe. Eu vou ligar pra polícia aqui agora. Galera, eu já falei com a Lua. Ela não vai vir mesmo, até porque ela tá viajando. Ela disse que tá voltando. Que vai ligar pra polícia também. Mas eu vou ligar antes aqui, pra eles virem logo, né? Porque eu tô com muito medo. Vamos lá. Deixa eu ligar. Alô? Polícia? Galera, falei com o policial e ele simplesmente não acreditou em mim. Olha a risada do palhaço. Eu acho que ele tá aqui perto. Pessoal, eu preciso de outro plano. Eu preciso enfrentar eles. Vamos lá. Ele tá lá em cima. Eu vim. Vou, vou, vou. O que vocês estão fazendo aqui? O palhaço falou que o Winnie Bug estava aqui. Que palhaço? Só tem a gente aqui. Pega ele! Consegui, pessoal. Eu escapei. Ah, não. Eles estão vindo atrás de mim. Ah, galera. Eles estão vindo atrás de mim. Ah, pode ficar com a casa. Pode ficar com a casa. Escapei. Galera, então se inscreve no canal. Deixa o like e comenta aí. Como eu vou fazer pra recuperar a minha casa? Ah, tá. Eu vou me encontrar com a lua e dar um jeito nisso. Talvez encontrar com o policial e mostrar pra ele que é verdade, né? Eu tenho tudo aqui na minha câmera. Tá. Valeu. Amo muito vocês. Fui. Aqui. Falso aí. Olha isso. Não, o que é isso? Nossa, tá vindo demais. Nossa, eu tô vindo. Salve, galera do Vinibugui. Tô aqui com a lua. Oi, gente. Pessoal, hoje a gente vai desvendar o mistério, hein? Tá pronta pra desvendar o mistério. Preciso desvendar esse mistério. É, a gente precisa. Porque é o mistério das câmeras do condomínio, pessoal. E a gente tá muito preocupado. Não só a gente, mas como todos os moradores do condomínio estão preocupados. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que tá acontecendo, né? Vou mostrar na prática, na prática. Vou mostrar aqui. Deixa eu virar a câmera. Aqui tá as câmeras lá do condomínio pra mostrar pra vocês. Sim, a gente já tinha mostrado, né? Em outros vídeos. A gente já tinha mostrado que é parecido um palhaço, galera, no condomínio. Mas dessa vez não tem palhaço, não, né, Vini? Mas olha o que eu queria mostrar pra vocês. O que, Vini? Olha isso aqui. Preto. Olha isso, gente. Preto. Essas câmeras aí preto é que não tão pegando. Isso significa que elas estão danificadas. Alguém sabotou, na verdade. São muitas. Cada vez tá mais. Daqui a pouco vai tá todas as câmeras quebradas. E a gente não vai mais conseguir ver nada do que tá acontecendo no condomínio. Isso. E eu falei com o segurança. E ele disse que pegou algumas câmeras que elas estavam, tipo, danificadas mesmo. Tipo, arranhadas. E algumas estavam com o fio cortado. Então, consenso pra alguém. E elas não quebraram sozinha. Não foi por conta da chuva, alguma coisa assim. E agora? Então, meu plano é o seguinte. A gente passar hoje a noite aqui investigando o que é que tá acontecendo. Tá certo? A gente vai passar a noite olhando as câmeras. E descobrir, até porque, se alguém for danificar essa câmera, essas câmeras... A gente vai ver ele chegando. E ele vai passar na frente da câmera, né? Então, a gente vai conseguir ver quem foi que sabotou a câmera. Mas pra uma noite de investigação, o que é que a gente precisa, hein? Pra passar a noite investigando as câmeras. De... deixa eu pensar... Acho que de comida, né? E de água. De água também. Comida, água e acho que cobertor, né? Um cobertor bem quentinho. Hoje tá bem frio aqui, Vinho. Então, eu vou pegar essas coisas aí pra ficar aqui olhando. E se aparecer... A gente pode revezar. Revesar. Um cochilo, né? Isso, é isso. Boa ideia. Pra sempre estar olhando. É isso. E se aparecer alguma coisa, a gente grava pra vocês. E coloca aí nos comentários quem vocês acham que está sabotando as câmeras do nosso condomínio. É isso aí. Vamos lá. Vai pegar as coisas, Vinho. Eu espero aqui. Fica olhando as câmeras enquanto isso. Gente, continua aqui olhando. Enquanto o Vinho foi lá buscar as coisas, eu peguei um cobertor. Mas ele caiu no chão e a Mika deitou em cima, gente. Eu não tenho mais coragem de pegar dela o cobertor. Por isso que eu peguei outro. É isso aí. Aqui com o Vinho, olha. Bajo Doritos. Doritos? Um biscoito, um biscoito, um chocolate e... Vinho, Vinho, não gosto de Doritos. Ah, tem um biscoito. Não gosto de chocolate. Vai ficar com fome. E você bebeu metade da minha água. É que eu vejo muito isso aqui. Sabe quando você pega água e vem tomando? Certo. Sem, ótimo. Mas vai dar, vai dar. Já vi que essa noite vai ser longa. Bom, enfim. Vamos nos concentrar no que é importante, que são as câmeras do condomínio. Vamos dividir isso aí, hein. Vou botar aqui também assim. Olha aí, gente. Acho que vai ser bom. Bom, eu acho que vai ser muita coisa pra gente filmar pra galera. Se acontecer alguma coisa, a gente volta e mostra. Que parte? Ah, é mesmo. Olha, tem até um carro aí. Uma hora depois... Gente, o Vinho tá aqui dormindo, né? A vez dele de dormir. E eu tô aqui, né? Mexendo aqui no mouse. Tentando... O que é isso? Ver aqui se eu acho alguma coisa, mas... O que é isso, gente? Vini! Vini, acorda! Acorda, Vini! Olha isso aqui! Lua! Como foi isso? Eu não sei, apareceu agora! Não é uma pessoa normal, não, hein? Não era uma pessoa normal. Eu vi, ele tava segurando alguma coisa na mão. Caramba, peraí. Deixa eu botar a gravação aqui. Deixa eu botar o replay aqui, a gravação. Pessoal, eu gravei aqui, ó. A câmera grava. Eu botei a gravação aqui. Olha isso, eu vou pausar, hein. Eu vou pausar. Calma. Aqui! Pausei. Como é isso? Essa pessoa tá segurando alguma coisa na mão, Vini. Olha, tem alguma coisa na mão. E olha, o rosto dele brilha. Como se fosse de LED? Deixa eu botar, dar o clique de novo. Caramba, se você não gravou. Olha, eu já sei pra onde ele foi. Tem tipo uma pracinha ali. Vamos lá, vamos. Não, Vini. O combinador vai ficar nas câmeras. Ai, gente, que desjirico. Vamos, mãe. Tchau, Mica. Miquinha tá ali esperando a gente. Ela não quer que a gente vá embora, hein. Não, Mica. Deu de jirico. Vamos, vamos, vamos. Gente, tá muito frio. Eu devia ter trazido um casaco, hein. Olha como tá escuro, gente. Como a neblina tá fazendo. Ideia de jirico total, hein. É ali na frente, hein. Estamos chegando já. O que foi, Lua? Tô com medo. Vai olhando aí, se vê alguma coisa, hein. Gente, o que é isso? Eu acho que ele passou ali pra frente. Ah, é um saco. Gente, eu achei que era, sei lá. Só mara boca. Lua, eu vou desligar o farol. E vou parar aqui. Mas o pior é que a gente tá. Ele, ele, ele. A gente nem sabe quem é ele. A gente vai procurar, né. Eu vou parar o carro aqui, porque senão ele vai ver o farol, né. Como assim? A gente vai ter que ir a pé? É lógico, Lua. Não, Vini. Você falou pra mim que a gente ia ficar no carro. Até aqui, né. Aí eu vou chegar no carro lá, o que for lá vai correr, né. Ai, Vini. Lua, então eu vou na frente ali e você vai filmando, tá bom? Aqui mais perto. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Não, gente, eu não queria. Vamos logo, Lua, né. Eu não queria. Calma. Tô vindo para o daquilo. Não, Lua, gente. Nossa, tá vendo demais. Tá rolando. Nossa, eu tô vindo. Tem algum monstro de LED. Espera. É algum monstro de LED, eu tenho certeza. Caramba, você escondeu, você escondeu, você escondeu, você escondeu. Filma aí, filma aí. Tá só mexendo. Caramba, isso é diferente, hein. Não sei o que ele é, não. O que ele tá fazendo? Sei lá. Sumiu, sumiu. Ah, não, pareceu. Tá ali, tá ali. Ele tá indo para aquela mesinha que tem, ó. Tô vindo. Caramba, que estranho. Não sei. Não sei se ele tá chegando mais perto. Não dá para ver quem ele é. Não chega mais perto. Ai, gente. Para onde que eu tenho que estar ali? Ele tá indo embora. Para onde ele tá indo? Eu não sei. É melhor a gente não seguir. Ele deixou alguma coisa na mesa. A gente pode ir lá tentar pegar. Vamos se esconder e pegar o que ele deixa na mesa, tá bom? Vini. Vini. Ele sumiu. Sumiu. Tu pegou o negócio? Não, não, não. O que era isso? Não, não. Ele deve estar apaixonado por alguém. Deve ser alguma namorada dele. Vamos voltar para o carro e ver o que é isso. Vamos, vamos, vamos. E se for alguma namorada dele? Eu dou pra tu. Não, não, não. Gente, chegar no carro a gente fala com vocês. Cadê o carro? Tá aqui, tá aqui. Vamos. Olha aqui, ó, a caixa, ó. Tem alguma coisa aqui dentro. Deixa eu ver. Vini, eu já vi essa caixa antes. Aonde? Vini. O que foi? Essa caixa eu e a Bia e a Belinha fizemos um jantar romântico pro Coringa e pra Alequina. Caramba, e por que isso tava ali? Não sei. Tá, tá. Tá, vamos lá. Ó, tem um papel aqui, ó. Não é um prazer, não. Algum papel, alguma coisa. Alguma coisa pra Alequina, eu procurinha. Tá, eu vou dirigir aqui. Quando eu cheguei em casa, a gente mostra melhor. Tá. Gente, olha, tem muita coisa no papel. Será um mapa? E aí, Vini? Vamos abrir aqui, chegamos em casa. Será que a gente foi seguido? É isso que eu queria ver. Não, mas eu acho que não. Não, não, não. Vamos abrir aqui, porque se a gente foi seguido alguma coisa, a gente já devolve lá rápido, né? Vamos ver o que é isso, galera. Vamos lá. Vini. Vini, calma, Vini. A gente tá em casa, não tem problema. Mas quem seguiu, sei lá, chama a atenção? Lua. O que é que tem aí? Tem muitos papéis aqui. É um mapa. Uma carta de amor. Olha isso. Que carta de amor? Olha isso. Canais para roubar. Canais para roubar. Passar para todos da equipe dos vilões. Aguardo a resposta dos resultados. Assinado. X, 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 X. O que pode dar 5X? São 5 letras. Sei lá. Galera, comenta aí o que vocês acham que dá 5 letras. Isso aí para mim é 10 em algoritmos romanos. Não, 10 é só um X. Ah, então não sei. É como se fosse 5 letras, deve ser algum código deles. Tá, passar para todos os... Deixa eu ver o resto, vai. Vamos ver quais são os canais que ele quer roubar. Como assim? Os maiores canais do YouTube. Reinaldinho, Rafa e Luiz, Luluca, Juliana Baltar, Malocos, Robiude, Camila Loures, Fun Baby, Gato Galaito, Resident Evil, Canal da Belinha e Vini Bug. E do que Carol mora? Olha só, galera. Todos esses canais. Os vilões querem roubar. Por quê? Não sei. Eu sei que tem o Canal da Belinha e o Vini Bug aqui. Ih, tem um monte de gente que eu gosto. Eu sou o maior fã do Analdinho. Eu sou o maior fã da Luluca. Da Rafa e do Luiz. Da Fun Baby. De todo mundo. Reinaldinho, Rafa e Luiz. Todos, todos são muito bons. O que está acontecendo? Não sei. Bom, eu acho que eu vou devolver isso lá, né? Para ele não perceber. É Vini, boa. Para eles não verem. Pessoal, vou colocar isso de volta para eles não perceberem que a gente pegou. Isso, isso, isso. E comente aí o que a gente deve fazer e descobrir o que quebrou as câmeras, né? Com certeza foi ele. E é isso aí, pessoal. A gente, com certeza, foi ele que está quebrando as câmeras. Para não ver... O que a gente tem a ver com esses outros canais? Mas eles também vão roubar o nosso e a gente tem a ver, porque a gente não pode... A gente é do bem, né, Lu? Não pode deixar os vilões fazerem isso. Comenta aí, pessoal, o que a gente deve fazer. A gente tem que fazer algum plano para pegar esse super vilão que está planejando isso. Quem é esse super vilão? Não sei. Comenta aí se vocês viram, se vocês perceberam quem é. Não sei, não dá para saber. Eu só sei que essa caixa a gente deu para o Coringa e para o Alecine, hein? Tá, é isso aí, galera. Se inscreve aí no canal do Vinibug, lá no canal da Belinha, para ajudar a gente. E vamos lá, vamos tentar achar e descobrir o que é que está acontecendo, tá certo? Muito a vocês, galera. Valeu, valeu. Vamos lá, vou lá devolver agora. Valeu, valeu. Fui. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É ele, pode falar Tudo bom? Tudo bom Sei Estranhas? Sei Ah, quando você for ajeitar hoje, aí deixou aqui, não foi o equipamento Eu sei, eu sei o que tá, tá lá em cima Sei Ah, tá bom, eu vou pegar lá e vou tentar consertar, tá certo? Certo, certo, obrigado Muito obrigado, valeu, um abraço aí, valeu Que estranho Meia noite e 15, o vizinho tá vendo coisa estranha Falar com a Lua pra ver Pessoal, vamos aqui chamar a Lua, né? Porque ficou no quarto dela O laser que ajeita as câmeras Deixa eu bater aqui, vamos falar com ela aqui, tá? Lua E aí, Lua, tudo bom? Oi É que o rapaz, o rapaz das câmeras, que ajeita as câmeras, sabe? Ah, que isso? Que foi isso? Nossa, as coisas já tão sinistras, vê só E ele pediu pra ver se tava aqui o laser que ajeita as câmeras Ah, é um trequinho, ele esqueceu um negócio, eu guardei Foi? Vamos ver se é então, porque tá, as câmeras estão sem funcionar E parece que... Eu vi que tá sem funcionar É, e parece que um vizinho aí disse que tava acontecendo umas coisas sinistras aí Vamos ver se tu encontra É isso aqui? Cadê? Deixa eu ver Eu acho que é isso mesmo, hein? Pera aí Até mexer nas coisas dos outros, gente Eu sei mexer nisso, ele pediu até pra eu ligar elas Cadê? Deixa eu ver se é... É esse mesmo, ó, o laser aqui, ó Tá vendo, ó? É só apontar o laser lá pras câmeras que... Aí vai... Eita, foi uma... Vai ativar elas, entendeu? É, então eu vou... Eu acho que eu vou lá, tá? Ajeitar as câmeras, tá bom? Vamos lá, vamos lá embaixo, vamos ver como é que tá Acho meio que ligou Vamos ver como é que tá Cadê as câmeras que tão sem funcionar? Mostra aí Deixa eu desligar isso aqui, senão vai gastar a bateria, né? Deixa eu desligar aquilo Tenho certeza que tá sem funcionar ainda Tá sem funcionar Verdade Tá sem funcionar Tá, vou lá, vou lá Vai comigo? Porque eu só me espero amanhã Não, tem que ser agora que o vizinho desse livro Nossa, com esse nicho aí Só tem como ver nas câmeras É, aí vai ter que usar as câmeras, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, Lula Vamos lá, né? Mas tá maior chuva Olha só Que chuva tá dando, hein, galera? Olha aí Filma aí, nossa, a chuva Olha isso Mas as câmeras tão sem pegar A gente vai ter que ligar Por que sobrou pra gente? Ele não pediu pra outro morador? O equipamento ficou aqui em casa, né? Vou mostrar pra vocês, pessoal O laser, ó Olha, mostra aí, Lula Dá pra ver? Eita, é mesmo Olha, quem tá vendo? Olha o laser Esse faz o quê? Esse laser aqui É que vai ativar as câmeras Eu tenho que apontar pra câmera E ativar o laser Ela vai ativar as câmeras Do lado do condomínio A gente não pode esperar a chuva passar Não é? Porque a gente tá dizendo Que viram coisas estranhas por aí Ah, não, gente Por que só com a gente Essas coisas, hein? Ah, não Tá, então eu vou sozinho Não, não Vim, não vou deixar vocês sozinhos Vai, vamos Vai estar de carro Não vai ter trigo Ai, vou abrir o portão, hein Deu de jirico Gente Maior chuva Vou aqui abrir o portão Se vocês virem alguma coisa estranha Coloca aí nos comentários, hein, gente Vou abrir rápido aqui Porque tá chovendo muito Tá muito sinistro tudo aqui Quando eu entrar no carro Eu falo com vocês, gente Vamos lá Vou fechar aqui Bom, gente Vamos lá Vamos procurar as câmeras Estamos saindo de casa Tá filmando aí Tá muita chuva hoje, hein E tá bem escuro também Eu tô achando que Não deu problema só nas câmeras, não Cadê ligou? De novo Eu percebi que lá dentro também, hein Ligou agora Ligou Parece que tá, sei lá Mexendo nesse carro Ah, não, Vini Não inventa falando essas coisas não, hein Eu acho que aqui tem alguma câmera Procurar aí, Lula Lá em cima Deve ser no poste Tá, eu vou ativar daqui Vai lá Ah, você não vai descer não? Dá que dar? Deixa eu ver Ih, não dá Eu tenho que descer Deixa eu ativar lá Fica aí, hein, Lula Lógico Eu não vou sair daqui nesse escuro Nem por mim Olha que escuridão Vai rápido, hein, Vini Eu tô com um pouco de medo Gente, tá muito sinistro isso aqui Ele vai lá ativar A câmera fica lá em cima do poste Conseguiu, conseguiu Deu Bom, quando chegar em casa A gente vai poder olhar Se a gente ativou as câmeras Já tive um, hein Pronto Quantas são, hein São seis Nossa Seis câmeras Olha isso Olha isso Tem uma ali na frente também Na esquina Então vamos Gente, o nosso condomínio É bem escuro aqui à noite Olha isso Eu vou ser sincero Quando eu tava na cozinha Eu senti alguma coisa estranha Mas Eu acho que foi só alguma coisa Que eu senti Não deve ter sido nada não Ah, você fala agora Depois que a gente saiu Ah, mas pelo menos Saiu de casa, né O vizinho também disse Que viu coisas estranhas Tava alguma coisa estranha Então Na verdade Tá tão escuro Que eu não tô vendo nada É, tá bem escuro mesmo Galera Olha, ali tem outro poste Deve ter outra câmera aqui É boa Deixa eu ativar essa câmera Isso, tem um ali Tem um em cima Deixa eu ativar Vai lá, Vini Gente, eu vi alguma coisa Passando ali Não Acho que foi impressão minha Sei lá Vini tá ativando Mais uma câmera Ali no poste Deu Bom, até que tá sendo rápido Né, galera Tô comentando aqui com a galera Até que tá sendo rápido Sim, sim Só faltam quatro, né Já foram duas Tem um aqui na frente também Aqui, ó É, gente Vai dar até pra ver Filhando É, olha Olha ela ali Tá vendo? Sim Tá vendo ela ali, ó Tô vendo, Vini Tô filmando Vai lá ativar ela É isso aí, galera O Vini tá ativando Agora ali a câmera Pronto Ativou Vamos, Vini Vamos Ativou Tô sentindo uma coisa estranha Por aqui, hein Ativei, ativei Tá Vai filmando aí, Lua Tô filmando tudo Mas tá muito sinistro Tá só pra ir Voltando aqui As outras É melhor a gente ativar todas E quando a gente voltar A gente fala com a galera Tá, tá bom É melhor Gente, quando a gente ativar todas as seis A gente volta em casa Pra falar com vocês Ou se acontecer algo estranho até lá A gente volta também Mas eu acho que não Espero que não Chegamos aqui, pessoal Vamos ver, né Se a gente conseguiu Tá Tem que atualizar aí, hein Tá, vou atualizar aqui Deixa eu pegar minha cadeira Ah lá, pegou Acho que tá voltando, hein Acho que tá voltando, galera Pegou Deixa eu apertar aqui as coisas E tal Tá Qual a mão da gente mesmo aqui Deixa eu ver Acho que essa de cima É, essa daí Essa aqui, né Tá, peraí Eu acho que vou ter que apertar o play aqui, galera Pra começar Sabe, ó Ih, voltou, voltou Deixa eu apertar os aqui Parece só um aqui, ó Que não voltou, hein Não sei se daqui a pouco ela volta A gente esqueceu de ativar essa, será? Não, eu acho que não Acho que realmente ela tá quebrada Essa aí Eu acho que essa aí não foi No laser, não conseguiu, não Mas, ó Todas as câmeras funcionando Essa daqui é a da esquina Aqui da casa da gente Essas aqui É mais longe um pouquinho Mais perto é Que isso? Ah! Olha, filma aqui, Lua Filma aqui Que isso, gente? Deixa eu aumentar Vini Eu sei quem é esse É o que? Ele tá olhando até pra câmera Ele olhou pra câmera Caramba, nossa casa é aqui É o Ita Coisa Antigo É o Ita Coisa Antigo O que é que ele tá fazendo? Ele tá vindo em direção A nossa casa Caramba Vini, ele tá vindo em direção A nossa casa Tem que o vizinho Desse que viu coisas sinistras aí Será que ele tá vindo pra cá mesmo? Não sei As portas estão trancadas, Vini É, só tem ele A nossa câmera não tem mais nada Não sei Vamos lá fechar Ele tá olhando pra câmera Eu acho agora Olha, filma aí Filma aí, filma aí Vamos ver o que ele vai fazer Ai, por que? Volta Volta, Silvio Ele tá cheirando mais perto Eu acho Não vem da perto da nossa casa não Tá tudo tracado Eu acho que tá Vamos tracar as coisas Vamos tracar, vamos ver se tá tudo tracado Ele tá vindo pra cá, ó Vamos lá, vamos lá Oh, não, gente Oh, não, não, não Confere aí, confere, confere Tá fechado Fecha a cortina também Fecha a cortina A janela, deixa eu ver a janela Tá fechado, gente Essa foi a rua que a gente viu lá na câmera Olha Ah, não, não É um gato Que susto Achei que era ele Mas é um gato É um gato Mas o gato parou, hein? O gato tava olhando pra alguma coisa, hein? Eu acho que o gato viu alguma coisa Mas é melhor a gente fechar Deixa eu ver a janela ali Vai lá, vai lá Deixa eu conferir essa porta Ai, gente Ai, tá aberta A porta tava aberta Mas eu fechei Gente, a porta tava aberta É melhor a gente ficar lá no quarto Pra que a porta fica lá Vamos tentar ver alguma coisa da câmera Sei lá, vamos Ou lá de cima, vamos Ai, gente Eu só fui por pouco, gente A porta tava aberta Se a gente não desce, ele entra Ainda bem que a gente ajeitou as câmeras logo, hein? Se a Renan ainda ter visto ele vir pra cá Sim Ai, vamos subir Só que a gente ligou as câmeras Vamos, vamos Eu vou abrir aqui pra ver se eu vejo alguma coisa Filma aí, filma aí Gente, essa aqui foi a rua, olha Isso, ele tava vindo de lá Ou tava, né? Porque já era pra ele ter aparecido Ele pode estar ali pro outro lado também, né? Será que ele passou direto? É, ele pode ter visto que a gente fechou todas as portas e foi embora, hein? Será que ele entrou na floresta? Ah, não sei Vamos terminar o vídeo aqui Vamos terminar o vídeo e fechar tudo Ah, não, gente Vamos fechar a janela aqui Fecha isso aí direito, hein? Já pinha a janela do meu quarto Pessoal, isso aí, ó Ainda bem que a gente ajeitou a câmera a tempo, hein? Porque senão a gente não teria visto Aquele é o que? O Itacoisa Antigo, né? O Itacoisa Antigo, rondando pelo nosso condomínio Bem na nossa rua Isso é muito suspeito Sei lá o que ele queria fazer, né? É, mas agora a gente viu Com certeza ele deve ter ido embora Porque a gente fechou tudo E é isso aí, galera A gente vai tomar mais cuidado Vou falar com o rapaz aqui pra deixar sempre As câmeras ligadas É, ligadas e ajeitadas E a gente vai ficar mais de olho nas câmeras também A partir de olho É, todo dia eu vou olhar antes de dormir Então, galera, é isso aí Se gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Deixa o like, com certeza aí E vai lá também no canal Também tem muito vídeo legal É isso aí, galera Um beijão muito a vocês Obrigado por acompanhar o ViniBook Valeu Gente, o Vini travou aqui a câmera O Vini tá correndo Cadê ele? Ah, ele tá aqui, olha Salve, galera do ViniBook Pessoal, pra quem não acompanha a gente aí, né Pra quem não é inscrito ainda Que vai ser agora, né Se inscreve aí no canal Vou mostrar pra vocês aqui Os bichinhos de estimações que nós temos, né Aqui, ó Esse é o Tik Cadê? Tem Tik Tok aqui, ó Os nossos porquinhos da ida peruanos Cadê eles? Cadê o outro? Ah, ele tá aqui Tava escondido Tá comendo feno Tá em cima do feno A Mickey morre de ciúme Quando eu tô brincando com eles, ó Já tá vindo aqui Vendo que eu tô brincando com eles Já vai vir com ciúminhos Esse aqui é mais carinhoso Agora esse outro aqui, ó Que tem um olho vermelho Quando vai tocar nele, ele corre Ó, ó, ó Vai se esconder Sabia? Eita, Mickey Já veio com ciúme, né Só queria mostrar pra vocês aqui, ó O belo trabalho que eu fiz Fiz a limpeza da casinha deles Esses bichinhos aqui, pessoal Eles fazem muito cocô Vou mostrar pra vocês aqui O que eu tirei de cocô deles Olha esse aqui Olha Olha o tamanho Olha o tamanho da sacola Que eu tirei De cocô deles Gigante Isso aí E pra quem acompanha a gente aí Ontem apareceu um palhaço E ele Tava tentando entrar na casa da gente A gente viu pelas câmeras De segurança do condomínio Já falamos com muitas pessoas Aqui do condomínio E tá todo mundo olhando as câmeras E eu espero que hoje não tenha nada E eu não vou deixar de fazer minhas coisas Por conta dele Pessoal, eu vou chamar a Lua Então pra ir pra academia comigo Tá certo? Deixa eu ver aqui Parece que ela tá sumindo Vou filmar aqui pra vocês verem Lua Oi Vem cá, vem cá Vamos pra academia Agora? Tá tarde, é? Não, mas tá cedo É lá Até qualquer horário pode ir Vamos? Deixa eu me trocar, então Tá, tá certo Pessoal, acho que a Lua Não tá muito animada pra malhar Vocês viram A alegria dela pra malhar Mas vamos ver aqui Se ela vai, né Vamos lá Vamos ficar insistindo, né Uma hora depois Tô pronta Caramba, deixa eu ver Uma hora Vai pro casamento, né Caramba Tem até pra filmar Pra marcar o tempo aqui Galera Poxa, Cílio tá falando comigo Olha isso Nunca malha Aí pra quem vai malhar Passou a hora Se arrumando Já tô vendo, hein Vamos? Vamos Hoje eu tô com coragem Quero ver Tchau 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 Ixi O que será que vai acontecer O que será que vai acontecer? Ô, Vini Isso é um sinal Pra gente não ir pra academia Nossa, eu tava com sono mesmo Tchau Não vou mais pra academia Deixa eu pegar o carro Deixa eu pegar o carro Deixa eu tentar novo Deixa eu tentar novo É, não tá pegando mesmo Caramba O que será que aconteceu Com o meu carro, pessoal? Não sei não, hein Mas acho melhor a gente Não ir pra academia Ah, não Tá muito tarde já Tá tudo escuro as ruas Não, Vini Olha aí Começou a chover Olha a chuva no seu carro Vou esperar parar um pouquinho A chuva e eu vou andando Não, Vini Vamos corrigir Não, não, não Vou lá, vou lá Você não vai ir Tá bom Eu vou sozinho Tá me dando até sono Faz muito tempo que eu não malhei Eu quero começar hoje Vou começar com tudo Vini, olha a água ali Caindo na piscina Maior chuva Maior chuva não Vou assim mesmo Maior escuridão Vamos embora andando Não quero nem saber É bom que eu dou uma carreirinha Já pra aquecer Gente, perigoso, Vini Ai, interchirico, gente Gente, como vocês viram aí Tá chovendo Tá de noite Fiz uma escovinha no meu cabelo, né Eu não vou levar chuva Mas também tô muito preocupada com o Vini Então vou usar as câmeras Ao meu favor E vou ficar olhando, né Ele, gente Lá das câmeras Vou subir agora pro meu quarto Vou ligar o computador E vou ver ele chegando bem na academia, né E depois eu ligo pra ele Enfim, gente Que ideia de jirico do Vini Malhar essa hora, né Tem que malhar cedo Mas tudo bem Vamos lá Bom, gente Vamos lá, né Ai, gente O Vini Tinha que arrumar essa preocupação Pra mim aí Ai, sabe que eu sou bem preocupada, né Vamos lá Liga a tela Vai Olha aí, gente Ligou Vamos ver aqui as câmeras De segurança Ahn Preciso mexer aqui no mouse Não sei, né, gente Onde será que o Vini tá Bom, o caminho pra academia É por aqui Então ele vai tá em alguma dessas ruas Essa daqui de baixo, não É por aqui Ele vai ter que passar Ele tem dois caminhos Que ele pode Gente Aqui Aqui, achei ele Ai, Vini Vamos ver, né Deu um zoom Que isso? Zoom Eu acho que o palhaço tá ali atrás de mim Vou tentar me esconder aqui Um canto Deixa eu ver se dá pra ver ele aqui Acho que dá pra ver Ele tá me seguindo Caramba, pessoal Ele tá com um balão na mão Vou tentar me esconder aqui Gente, o Vini Travou aqui a câmera O Vini tá correndo Cadê ele? Ah, ele tá aqui, olha Vou me esconder aqui pra Pra ele não me ver Vou me esconder aqui nos pontos Caramba Deixa eu me esconder aqui, pessoal Vamos ver se ele me viu Vai passando ali Vou fazer silêncio pra ele não me ver Olha isso, pessoal Ele tá me seguindo aí agora Acho que ele corre pro outro lado O que é isso? É aquele palhaço de ontem Gente, coitado do Vini Ele tá escondido Será que o palhaço vai ver ele? O palhaço tava atrás do Vini, gente Será? Eu não sei Ou o Vini viu o palhaço Gente, olha isso Que sinistro Gente Olha aqui o Vini Coitado Gente, o palhaço tá passando Pelo menos isso Eu falei pra ele não ir pra academia Eu falei É que ele tá indo pra lá Vou aproveitar agora pra correr pro outro lado Ih, ele virou Ah, ele tá correndo Eu tô indo pra mim Eu acho que ele tá... Galera, eu vou voltar pra casa E fim pra vocês quando chegam lá Gente É isso mesmo Vocês acabaram de ver junto comigo E tinha coisa antiga Tá rondando o condomínio E ele acabou Eu tava seguindo ali o Vini Bug Na academia Eu não sei O Vini nem chegou aí pra academia Eu acho que ele vai voltar, né Depois disso Não é possível que ele ainda vá pra academia Eu vou esperar ele Vamos ver se ele vai falar alguma coisa pra mim, gente Eu espero que o palhaço não encontre com ele No meio do caminho Sei lá O palhaço não volte Agora eu tô muito preocupada Eu falei que não era pra ele Eu sempre tô certa, gente Vamos lá Gente Maior chuva, olha isso Tá caindo um pé d'água E nada do Vini, gente Gente, será que o palhaço do mal pegou ele? O Itiacoza pegou ele, gente Eu vou ter que ir atrás dele Nessa chuva Nem tem um guarda-chuva Não é possível Vini Entra aí, Vini Maior chuva Quem? Então entra rápido Eu vi Eu vi pela câmera O Itiacoza é antigo Corre, eu vi Vim, vim Vamos, vai Entra logo Fecha rápido Tá tudo trancado Tá tudo trancado Tá, eu já olhei Tá tudo trancado Lua O palhaço me seguiu Eu vi pela câmera Eu fiquei preocupada com você E eu olhei você pela câmera Do condomínio Eu vi que ele tava atrás de você Eu não malhei na academia Mas malhei Correndo Do palhaço Foi Caramba, você viu tudo É sério Eu vi O que aconteceu? Como é que você viu ele? O que ele tava fazendo? Vamos filmar aqui Com os inscritos Vamos filmar com os inscritos Caramba, pessoal Luan Eu tava lá Eu já tava chegando quase na academia Eu vi Tava bem na rua Que tem que passar Pra eu chegar na academia É, eu olhei pela câmera Que ele apareceu Que o Era um palhaço Mas ele te viu? Viu, com certeza Aí eu me escondi Eu vi que você se escondeu Aí eu voltei correndo Pra voltar pra casa Senão ele ia me seguir Até a academia E não sei o que ele poderia fazer E aí quando eu voltei correndo Ele também veio correndo atrás de mim Ele te viu voltando também A sorte é que ele é meio lento Que eu acho que ele não conseguiu Me acompanhar Porque quando eu tava chegando Aqui na casa Ou então ele parou Viu que eu tava voltando pra casa Acho que ele tentou pegar Indo pra academia mesmo Não sei, Vini Eu acho que Bom, eu sei que eu não saio Mais andando de noite aqui Pra fazer nada Eu vou sempre onde carro Falando isso Meu carro quebrou Vou ter que chamar o mecânico Amanhã pra ver o que foi Sim, mas isso tá muito sinistro Cada vez mais os vilões Estão andando pelo condomínio À noite Como se não fosse nada Estão dominando aquilo do condomínio E não estão ligando pra câmeras E tem as câmeras lá Depois eu falo com os seguranças Pra ver se virou alguma coisa De madrugada E será que eles estão assustando Só a gente Ou os vizinhos também Tem que procurar saber também Comentar aí pessoal O que vocês acham Que ele tá querendo também Não é porque ele tá me seguindo O que ele tá querendo Não sei, Vini Às vezes você tem algo Que ele queira Eu não sei O que eu posso ter Será que é porque A gente ajudou Alguém Ou sei lá Não sei Comenta aí galera O que é que vocês acham Que esse palhaço tá querendo comigo E o que é que eu devo fazer A gente pode tentar fazer Outrológio com ele Alguma coisa Pra ver se ele para De vir atrás de mim A gente é muita gente É melhor você Não dá pra fazer as coisas sozinha Porque ajuda Você que me ajuda A gente pode ver alguma coisa Que você não vá pra ação Vou ver aí o que os inscritos vão dizer Cara, se inscreve aí No canal do Vinibug Se inscreve lá no canal da BLE também Então muito obrigado aí Por acompanhar o Vinibug Tá certo E vamos ver o que a gente vai fazer A partir de agora Pra poder sair aqui tranquilo Sem acontecer essas coisas É, melhor porque das dúvidas Saí só de dia É Então é isso aí Beijão Amo muito vocês Valeu galera Fui Olá Vinibug Salve galera do Vinibug Vamos lá pessoal Vamos deixar a lua Na casa da mãe dela Estamos saindo agora Sim, coloca o cinto Vini A gente vai sair do condomínio E gente Eu tava dentro do condomínio Nem me liguei nisso Nossa casinha Tchau Tchau casita Deixamos a luz acesa Para as cachorras É importante Já tá escurecendo A Belinha tá lá E a Bia também E depois eu vou ter que voltar Pra aqui Pra dormir sozinho Eu não vou dormir lá galera Então Esse vídeo É porque eu vou ficar sozinho Em casa 24 horas sozinho Será que o Vinibus vai aprontar Só vai aprontar Vou fazer uma festa lá Tô brincando É Bom Eu vou filmar pra vocês Tudo que eu vou fazer Em casa Durante esse tempo Que eu vou estar sozinho Então eu vou filmar lá Pra vocês verem Como vai ser Passar o dia todinho Sozinho né Começando pela noite né Então Começa por agora Quando eu deixar a lua Então acompanha aí Boa sorte Vini Eu vou deixar aí O meu like No vídeo Porque eu quero ver Coloca como estreia aí Esse eu quero ver Eu vou estar de olho Pra ver o que você vai estar fazendo Tá bom E acompanha aí pessoal Quando chega em casa De novo Eu filmo pra vocês Valeu Valeu Uma hora depois Aí pessoal Tô chegando em casa E vou filmar tudo pra vocês Eu aqui sozinho hein Vamos lá Deixa eu ajeitar o carro aqui São vai dar 6 horas da noite já Opa O que é isso aqui? O carro tava pintando Como se fosse alguma coisa atrás O que é isso aqui? O que é isso? Ah muita coisa Galera Vamos sair Vamos sair O índio tá aqui O que foi isso? Caramba Não acredito não Vamos subir Vamos subir galera Vou ter que fechar essa porta Fechar essa porta Fechar essa porta Caramba Galera Vocês viram aí Tá fechei Tranquei Essa outra Vamos subir pessoal Vamos subir Vamos lá pra cima E vamos ver se a gente consegue Eu acabei deixando o carro ligado Ele pode levar meu carro Deixa eu acender isso aqui Vamos lá Vamos lá galera Ah pessoal Tô chegando aqui no quarto E eu acho que eu vou me trecar aqui Peraí Deixa eu fechar aqui Ah aquela janela tá aberta Vamos lá Vamos lá Vamos fechar essa janela aqui também Ih pessoal Eu acho que o carro ficou ligado Ah não Eita coisa Tá com a chave do carro Olha o balão dele Eita coisa Sai daqui Ah vou fechar aqui Deixa eu fechar aqui E agora pessoal Galera Tô tentando ligar aqui pra lua Vamos lá Vamos ligar pra lua aqui Ih tá dando fora de área Caramba Não tá pegando nem a internet E nem O telefone Na verdade não é o telefone dela É o meu que tá sem pegar E agora pessoal Não pega telefone Muita coisa tá me perseguindo E eu tô sozinho em casa Tá vamos fazer o que Eu acho que eu vou me trecar no quarto O que é que vocês fariam Comenta aí Vou me trecar no quarto E ver se passa o dia Até dar de manhã E aí de manhã Eu tento fugir Sei lá o que é que eu faço Não sei o que que o Itacoisa quer galera Vamos ver aqui Vamos ver Pessoal acho que eu tô vendo coisa Sei lá Eu vou lavar o rosto ali Pra ver se eu desperto a coisa Que eu acho que esse não tá sendo verdade não Que eu tô vendo E eu acho que o Itacoisa Sei lá Ele tá me perseguindo assim Vou lavar o rosto aqui Vou lavar o rosto aqui pessoal E tô só por mim né Que não esteja acontecendo Nada de verdade Fecha a porta Fecha a porta Ah não Caramba Será que ele mesmo tá ali E ele vai sair se ele tiver Peraí Eu vou ter que abrir essa porta Eu não vou ficar com ele aqui Calma Calma O que você quer Não Vocês viram pessoal Ele tava aqui Ele tava aqui Eu vi ele aqui no espelho Ele tava aqui Eu vi eu vi eu vi Ah não O que é isso Uma hora depois Vamos ver alguma coisa aqui Pra gente comer né pessoal Pelo menos Pra gente dormir com o buchinho cheio Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa gostosinha Vou pegar uma batatinha dessa Tá acho que só Sai daqui Vou subir com a minha batatinha pro quarto É melhor Vamos se trancar lá É pessoal Vou comer minha batatinhazinha aqui Deixa eu fechar a porta Deixa eu fechar a porta E trancar Lógico Ah fecha fecha Tá consegui Pessoal Já tranquei a porta do quarto Já tranquei tudo aqui Vou mostrar pra vocês E agora eu vou me deitar Vou tentar dormir Pra ver se chega logo de manhã Passa logo esse tempo E aí eu vejo o que é que eu faço Porque de dia com certeza Ele não vai tá aqui Ou então os vilões Tão bem mais fracos de dia né Tá certo Caramba Caramba logo no dia Que eu fico sozinho em casa O It resolve tá me perseguindo Galera Ai vamos se deitar pessoal É isso aí Então Ah Não Até aqui Sai daqui Sai sai Ah O It tava Eu vou me deitar Não tem jeito Não tem jeito Ai pessoal Eu vou dormir Ai vou Espero que não aconteça mais nada Ah não O que é aquilo Olá ViniBook Já estava com saudade de mim Estou vendo que não está tendo uma boa noite Só quero que você venha sentar comigo O que você acha É pessoal Eu acho que essa noite Não vai ser muito legal O It já me perseguiu No banheiro Na cozinha Na sala Eu acho Em todos os cantos E agora até na televisão Do quarto Ai comenta aí O que vocês acham Que eu devo fazer E tá me dando muito Vini Que coisa é essa Acorda Vini É a Lua me chamando Acorda Lua onde é que a Lua tá Lua Vini Vini Acorda Não Vini Não Vini Eu não sou É Oi Lua Poxa a gente já tá atrasado Esqueceu que você vai me deixar Na casa da minha mãe hoje Vou deixar na casa da sua mãe hoje É Vini A gente combinou Que você ia me deixar lá Eu vou ficar lá com vocês Eu resolvi ir com vocês Você nunca gosta de ir pra lá Vini Você sempre quer ficar aqui Agora eu gosto Vamos lá Vamos embora Vamos também Vicky Vamos também Vamos todo mundo pra lá Vamos Vocês entenderam alguma coisa O Vini tá piradão Vamos lá Lua Vamos embora Tá bom Vamos né Eu hein Louco Tá Tchau 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 Tá bom Tá bom Eu tô O que é isso? A gente tá aqui ali atrás do poxa Quem é essa pessoa? Salve galera do Vini Burrito Aqui com a Lua Oi gente Caramba E hoje a gente tá com friozinho hein Tamo de casa Tá frio Tá frio ali ó Foi o bolo que a Lua e a Belita fizeram para o Jordan No caso do Jordan Assistam lá na Belinha pra ver Mas ele não apareceu gente Não precisa assistir lá Assistem lá Tá certo E hoje eu chamei a Lua pra gente assistir um filme juntinho Agora que eu tô morando aqui na casa do canal da Belinha Que também é a minha casa agora Que eu tô morando com ela Qual vai ser um filme Vini? Aí eu chamava a Lua às vezes pra assistir um filme né Lua Tô ansiosa Hoje eu quero assistir um filme É um filme divertidozinho É do Ron do McDonnell Eu quero fazer que assim Eu queria aprender um pouquinho mais sobre ele Quem ele é Tá essas coisas Aí eu pedi McDonnell E aí eu queria assistir o filme do Ron do McDonnell Hoje também Que tal Boa ideia Legal Ah não gostou Então vamos assistir outro Então Não pode ser esse Eu tenho coragem Eu sou coragem Ah mas é um desenho É um bestinho O filme Você não é ligado Então Que traz que fazer o pipoquinha também Além do Gostei da ideia McDonnell Picopoquinha Um chocolatezinho Quem sabe hein Um suquinho Esse um Esse um Tá vamos juntar aqui Umas coisinhas galera Pra assistir o filme Então acompanha aí Vai ser muito legal Vamos lá galera Vamos lá Bom gente Fiquei de pegar aqui o refri Oi Mica Você também quer assistir filme E vamos lá né gente E olha só Ah olha aqui gente O bolo do George Tava uma delícia Pena que ele não apareceu Pra comer né Vou pegar dois refris O meu e o do Mini E é isso aí Vamos lá galera Pegar uma pipoquinha aqui Cadê Deixa eu ver se tem Hum Um Pelo de pipoquinhas aqui Vamos pegar uma pipoca aqui Pra fazer Deixa eu ver o nome dessa aqui Que é Manteiga de cinema Então foi a certinha hein Vamos lá Vou fazer a pipoca aqui Falta um chocolatezinho hein Que tal Tem um bolo Cadê o tiktok Tiktok Eles ficam ali Quando a gente passa Deixa eu mostrar Quando a gente passa Pela escada pessoal Eles vêm pra aqui ó Pra fazer carinho nele ó Esse é aqui que eu tô aqui Eu olho Eu tô ouvindo Eles estão esperando a comida É não É o carinho que eles queriam Meu Quando eu passo aqui Olha que chegou Miquinha Vem Miquinha Acho que ela também vai assistir Quer dizer Ela tá atrás da comida né Ela pode ver a comida Lua vamos assistir aqui Eu vou colocar aqui né Chega o monitor novo Você não viu não Olha o tamanho do pote Enquanto a Lua já comeu de pipoca Eu não comi nada Eu não comi nada Tô brincando Comi bastante também Mas tá acabando de a pouco Tudo bem Vamos lá Vou dar o play aqui no filme galera O filme do Ronald Vamos assistir um pouquinho aqui hein Olha aí É o símbolo do McDonald's hein Isso com certeza é a casa dele né É uma caixinha Você viu Ah tipo Uma cama de hambúrguer É No caso A casa dele É um telhado É tipo uma caixa De É do McLunch Feliz Olha a Mica Olha o cachorrinho dele Tá dormindo Meio dia vai dar Ah Ele tem um sono um pouco alto né O despertador dele é bem Tá Ele acorda Meio dia no caso É Eu acho que a vida dele é boa hein Acorda meio dia Deve trabalhar de noite Vini Sim com certeza Ele é um vilão Ele assusta as pessoas a noite Entendeu Ah tá Entendi Por isso que ele dorme até tarde né Os cobertores dele é alface O alface é um queijo É um tomate E tem robôs Pra tirar a roupa dele né Praticidade Praticidade Que cachorro engraçado dele hein É Ah ele escove os dentes É um vilão que tem higiene É E ele que limpa Esses são os amigos dele Vini É o seu nome Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho E foi Lu que dá pausa Eu vou falar rapidinho Esses amigos do Ronald McDonald sumiram misteriosamente Calma 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 Pera aí Lu Agora eu tenho que Não é sério Me explica aí Eles sumiram misteriosamente E ninguém nunca mais soube de nada deles Onde eles estão Só que na nossa época vai lembrar deles Tá eles eram amigos E do nada ele sumiu Eles sumiram Eu acho que o Ronald Sei lá Tipo malvado Fez alguma coisa com eles Ah não 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 galera Vamos Não não Eu tava tudo Tá vendo que eu tava tranquilo Até eu fiquei com medo agora Porque essa história é sinistra Eu não sabia disso Tá vamos continuar o filme Eu vou tá querendo me dar medo Eu só quero que meu sanduichizinho Chegue logo no McDonald's Pra a gente assistir Comendo no McDonald's Vamos lá Alô vai Continua aí Alô só pausou pra dar medo Amigos dele Esse é ele mais novo Eu acho que ele mais novinho ali Agora ele já tá veão Fez atividade física dele O cachorro dele é muito engraçado Eu gostei muito Que roupa é essa Ele é bombeiro Não sabia disso Galera O cachorro dele não gostou Astronauta agora Eu acho que ele tá querendo ser Alguma dessas profissões A roupa original dele O cachorro gostou A única que ele usa E qual é a profissão dele? É entregador mesmo De McDonald's Eu acho que ele criou o McDonald's Ah ele é tipo Criação né Não é Tá É O que é isso? Dinossauro Ele tá assistindo o dinossauro Ah o cachorro dele tá com medo Tá com bastante medo Filme de terror Tá assistindo filme de terror Eu sei que o cachorro dele Tá com medo Porque eu fico do mesmo jeito Eu assisto Eu entendi Eu sei que ele E aí 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 e eu tô com eu acho que é o sandovalo a gente vamos lá na hora que o Rodrigo chegou ali não falei tá eu vou pegar lá tá valeu eu vou ficar olhando da varanda tá bom tá de noite já acho meio perigoso tá bom vamos ver Oxi o entregador já foi embora Vini você já pegou tá bom então eu tô que é isso gente tem alguém ali atrás do poste quem é essa pessoa tem alguém escondido ali vocês estão vendo é alguém de amarelo é que eu tô pensando gente não preciso contar para o Vini Vini a não gente eu não preciso avisar o Vini 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 você não tá entendendo deixa eu falar eu fui ver ali na varanda e eu encontrei o Ronald McDonald escondido ele tava observando aqui a casa eu acho que deve ter sido ele que trouxe isso aí isso aqui eu nem tenho mais a cara dele no McDonald's faz muito tempo que saiu da caixinha eu pensei que era sei lá uma versão nova não então pera aí esse deve ser o do McDonald's e esse deve ser não os dois deve ser ele que trouxe joga fora isso aí eu vou jogar lá no list então tá ai gente muito sinistro mas o que será que acontece se você comer não sei não vou fazer o teste vai fazer muito coisa muito ruim quando comigo eu vou jogar fora tá bom ai gente isso foi muito sinistro ainda bem que eu vi sim fecha essa porta Vini vai Vini vai com certeza a luz eu joguei lá porque realmente perdeu começando isso né tá a gente assistiu eu vou mudar o filme tá bom tá bom vamos lá vamos romântico é tá eu gosto de aventuras tá mas tudo bem a biquinha tá aqui ó tá vamos colocar um romântico pessoal vamos lá do que tudo ligou o computador não tava na varanda o meu computador tá pegando não não tá pegando queimou alguma coisa assim será queimou Vini não tá pegando que foi meu celular também tava carregando e não tá não tá mais não tá carregando eu acho que as tomadas da casa pararam de funcionar é se meu computador desligou e não tá carregando mas as luzes tão pegando não conta energia ah mas tem lá é porque lá fora tem dois tipos de energia né tem a da tomada e tem a da lâmpadas mas por que as tomadas pararam de funcionar ah não sei tá sinistro aí não tá muito sinistro isso que foi o que foi ah não 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 e agora o que que a gente faz não vamos fazer outra coisa vamos jogar algum jogo alguma coisa por enquanto por enquanto que tá com luz ainda tá bom vamos fazer outra coisa lá tá bom meia horinha Vini eu tô com medo eu acho que eu mas a gente dormir agora é pior é melhor a gente ver se volta a energia ou se realmente foi alguma coisa que aconteceu de mim lá que fizeram né tá bom tá vamos descer a Lua vai pegar o que aí Lua um pedaço de bolo né um bolo e eu quero um pedaço de bolo quando eu fico nervosa bota um grande que eu como contigo vai bota um grandão quando eu fico muito nervosa sabe me dá um que é isso Lua tá pegando mais cobertura do bolo vai pegar a cobertura do bolo da Lua esse era o bolo do Jorge né tá vamos lá para mesa para jogar um jogo fazer alguma coisa pessoal peguei aqui ó um jogo do Batman bem legal para a gente jogar vou gravar aqui para vocês ganhando da Lua esse jogo eu gosto muito por quê tem o Coringa tem garlequina aí tem o Coringa aqui não mostra aqui ó tem a era venenosa é mesmo não sei não mas é legal o jogo é legal e vamos lá e joga que barulho agora até eu tô com medo galera vamos subir vamos subir não vou ficar aqui embaixo não vou ficar aqui embaixo não vamos fechar todas as portas fecha tudo vamos desligar eles vão subir eu vou ficar aqui embaixo não tá pega o bolo cuidado com meu bolo gente ela só precisa do bolo não tô com medo vai vai deixa eu ver se eu vejo alguma coisa da janela eu vou deixar o carro do lado de fora que eu quero que ele não faça nada com o carro eu também eu esqueci lá fora eu que não vou lá embaixo eu acho que não eu tinha visto ele naquele posto ali ó caramba mas nem tem o sinal dele fecha aí fecha aí fecha a janela deixa eu fechar tá então eu traquei a porta ali tá vini por favor você pode dormir aqui hoje assim nesse negócio tá por favor tô com medo esse é confortável não é eu tô contando assim as vezes eu sento aí para fazer as unhas relaxar é bom tá tem o cobertor para mim aí tem o da mica Porque aí você consegue vigiar a janela e a porta Vai, vamos encerrar o vídeo, Vini, eu tô com medo Tá bom Bom, gente, pelo menos eu consegui convencer o Vini A ficar de patrulha aqui no quarto, né? Pra eu conseguir dormir, porque, gente, eu tenho muito medo E eu vi o Ronald McDonald E, Vini, você não tá conseguindo nem falar Você tá comendo todo o meu bolo, pô É que eu fiquei nervoso aí Sobrou nada pra mim Quando eu fico nervoso, vamos lá embaixo pegar mais Melhor não, é melhor não Eu fico nervoso, eu não dá fome Pior, eu nem trouxe água, agora a gente vai ficar com sede Eu acho que eu desço lá pra pegar, não? Não, Vini, é melhor não Você vai esperar amanhecer o dia Isso aí, eu queria filmar pra vocês a gente assistindo filme E outras coisas, mas aconteceu coisas muito sinistras Então eu não vou mais assistir nem o filme Principalmente o McDonald's, a espelha da manhã Não, é isso, gente E nem o vilão, principalmente, né? Bom, para de comer meu bolo É isso, gente Valeu, galera Se inscreve aí no canal do ViniBug No canal da Abelinha também No TikTok, no Instagram e tudo aí, tá certo? Pra ajudar a gente E comenta aí se vocês viram alguma coisa Pra ajudar a gente também, tá certo? É isso Valeu Beijão muito pra vocês Tchau Valeu, galera Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí